Oi gente, tudo bem com vocês casa? Olha nós aqui mais uma vez, tá aqui a Agda, nós estamos no lugar maravilhoso, porque é a única de leste para poder estar aqui assistindo a natureza, viu? Maravilhoso. Olha para vocês verem que beleza que é isso, olha o cenário, gente. Viu? Então para vocês que estão assistindo a natureza junto com a gente. E aqui também é o canal da Agda, viu? Agda também tem um canal no YouTube. É isso aí, gente. Passamos o seu canal para eles, sabe? Agda, arroba Agda de Paulo. E o outro visitar também, meu amigo Rogério Prato. Passamos o seu canal do YouTube. Meu canal do YouTube, Pastora Agda. Viu, gente? Então vocês postam o canal dela lá também no YouTube, viu? Mostra aí a imagem aí do lugar para eles verem que lindo. Olha aí, gente. A água tem por todo lado. A água maravilhosa que o nosso Deus, ele deu para nós de graça, sem pagar nada, nem um centavo. Verdade. Olha isso, gente. Olha que lugar maravilhoso esse aqui, ó. Dá uma olhada aqui atrás. Aqui a gente toma a água, se ele fia dessa água aqui. E aqui é a natureza, ó. Salve a natureza, né? Salve, gente. Um grande abraço no coração. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Tudo bom para vocês terem que a paz, muita saúde, austeridade, harmonia na sua casa, no seu lar e na sua família. Um beijo para todas as minhas famílias. Obrigado, meu Deus, pela minha família. Obrigado, meu Deus, pela minha família. Tá? E obrigado a cada um de vocês assistindo. Que bom poder estar aqui e curtir a natureza desse lugar maravilhoso aqui. Gente, ó. Fica com Deus. Um beijo no coração e um beijo para vocês.